E aí galera, beleza? Eu sou o Nyx e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não deixe de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e se você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Não esqueça também de acessar o nosso site blog, lá você encontra muita informação sobre filmes, animes, jogos e muito mais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal NexGames, eu sou o Nyx e no vídeo de hoje, mais a fact. Galera, eu estou aqui na cidade, ou melhor, no planeta de Noveria. A gente começou a fazer essa parte aqui no vídeo anterior, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi parar e a gente vai continuar aqui agora. Eu estava falando com o Sr. Vargas, fazendo uma mini-quest aqui e depois a gente vai seguir para poder fazer a quest de Lorik, beleza? Então, a partir de agora a gente vai continuar a nossa aventura, beleza? Agora, onde nós estávamos? Eu tenho que admitir, é surpreendido que você está aqui por negócio. Há muitos projetos de desenvolvimento no Noveria, alguns não completamente legal. Eu peço muitas tias, Sr. Vargas. Alguns dias eu despeço criminosos, alguns dias eu defuso nukes, alguns dias eu gosto de gostar de advogados privados, você me entende? Eu acho. Minhas apontas. O seu modo é mais informado para um reunião de negócios. Eu me desculpe, Sr. Vargas. Essa é uma chamada que eu tenho que fazer. Obrigado por seu tempo. Claro, Comandante Shepard. Muito bem, então você vai se esperar ansioso pela decisão da Aliança. Deixa eu falar com a Kálice novamente. Beleza, e isso aí vai fazer o que? Vai fazer a gente subir aí 200 pontos de Renegade. Não tem importância não. Pelo menos a gente fez uma missão. Meu nível de Renegade está bem baixo e de Paragon lá em cima. Então vamos embora, vamos continuar. Beleza, nossa missão leva a gente para a área da Sintética agora. Agora, deixa eu dar uma olhada no mapa. A gente vai ter que ir para o elevador. Então a gente vai descer aqui e retornaremos à área central aqui de Novelha. Muito bem, chegando aqui. Acessando a área de Novelha. A gente vai abrir o mapa. E agora a gente vai para a área de Sintética, que é bem aqui embaixo. Então a gente vai ter que dar uma volta bem grande, mas é necessário. Vamos seguindo. A gente tem aquela sala ali. Ali na frente, a gente vai ter que resolver a situação. A gente pode ou conversar ou matar. Depende do nível que você queira que suba. E eu prefiro que o nível de Paragon é leve. Beleza, nada de especial. Então deixa eu entrar no elevador para a gente seguir a nossa missão. Bora subir. Beleza, é aqui mesmo. Vamos lá. Ok. Faltando! Henshan a seguridade. O fuerte está fechado. Loric Keen me deu uma passada lá. Keen? Você trabalha por ele? Ele está bajo investigação. Analias está pagando para você para você descerar esse lugar. A minha senhora sabe que você está aqui? Beleza, mais oito aí no nível de Paragon E a gente vai ter que eliminar esses carinhas aqui, não tem jeito Eu vou destruir você! A mira está um pouco ruim na pistola, porque eu não estou subindo o nível dela Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que eu posso dar uma explorada básica, né? Uma decodificação Beleza, já foi Embora tenha mais inimigos aqui, eu vou dar uma explorada Antes de a gente pegar a informação que está ali no computador Tem mais um inimigo ali em cima Já era, bem fácil, bem rápido Beleza, vamos abrir as portas, né? Mais um item Magic gel E mais alguns itens, beleza Hackeamento concluído Aqui nada Aqui nada, show de bola Deixa eu ver se aquelas caixas ali servem para alguma coisa Não Tem uma sala lá embaixo, acredito que seja aquela que a gente tem que ir Ou essa aqui mesmo Independente de qual seja, eu vou tentar explorar as duas Vamos ver se a gente vai decodificando tudo por aí e catando tudo pelo caminho Beleza, baixei as provas E tem inimigo ali na frente, ó Eu não acho que você deveria estar aqui, Shepard Você me tem a desadvantagem, senhora Oh, agora você vai mostrar um pouco respeito? Eu sou o Sgt. Kyra Sterling Ilanis Risk Control Services Analeis vai te derrubar do mundo por o que você fez aqui Eu não Você sabe o que fizemos para os cumpridos no meu mundo? Os seus homens são douros, Sgt. Você está aqui, sem o cargo, rompendo a lei por dinheiro de abrigo Eu não queria lutar, eles me tiraram primeiro Bem, eu não preciso de uma arma para você cair em pedaços Muito bem, então vamos embora Vamos começar a nossa brincadeira aqui Beleza, um já foi Mais um Tem jeito, já tem que destruir e a gente vai destruindo então Acabou? Falta mais um Beleza, pode descer lá Está lá embaixo, dá uma olhada, acho que acabou Infelizmente a gente precisa daqueles itens lá Então Preciso do passe, senão não vai dar certo A gente acabou tudo o que tinha que fazer por aqui Agora é só acessar a área central novamente Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse andar Kit de melhoria, beleza Bora lá falar com o Loric Beleza galera, então nessa parte aqui A gente fez o que o Loric queria Aí que tá A gente pode entregar os arquivos para a Loric Isso vai fazer com que aumente o nível de Renegade Ou entregar para a Diana Para aumentar aí o nível de Paragon Então eu vou procurar ela Para poder então Aumentar o nível de Paragon Comandante, tem havido relatos de ruas Desde o ofício Synthetic Você saberia algo sobre isso? Provavelmente os anelias Estão tirando o lugar Smartass, hein? Isso é tudo bem Eu posso trabalhar com isso Conhece-me no hotel Para uma bebida Antes de falar com o Keane Eu vou esperar Beleza, vamos lá falar com ela Eu não vou entregar para o Loric não Eu não quero que aumente o nível de Renegade Deixa eu caçar ela aqui Para a gente poder entregar o O arquivo lá Cobertura Eu acho que é Hotel de novo Vamos lá ver Isso aí A gente vai seguir agora para o hotel E de lá A gente vai ver o que vai rolar Se a gente entregar os arquivos para o Loric Aumentando o nível de Renegade A gente vai ganhar o passe De imediato Se a gente entregar o item Para a Diana A gente vai aumentar o nível de Paragon E a gente vai ter que fazer uma Um diálogo Para convencer o Loric A colaborar com o trabalho dela Então é isso que eu vou fazer O Loric está ali Não vou falar com ele agora A gente vai atrás dela Allow me to reintroduce myself Parasini Noveria Internal Affairs Why is an Internal Affairs agent here? The Executive Board knows about Annalias' Corruption I've been undercover for six months I want you to convince Keen to testify before the board With his evidence This planet can run profitably again I need Keen's Garage Pass to complete my mission You help my investigation I'll provide whatever you need Favor for a favor Annalias is dirty It might be best to help Look, Shepard I don't like this either You Spectres play fast and loose with the law That's bad for business All right I'll talk to Keen And see if I can convince him Thank you You know where I work Come talk to me once you know If he'll play ball Always a pleasure, Spectre Any news on that matter I asked you to look into I finished the job But an internal affairs investigator Contacted me She wants you to testify Against Annalias Now that you have my property You want to dictate how I use it I have no interest In a public spectacle Everyone on this station Is chafing under Annalias' extortion You might end up a hero My employers rely on the goodwill Of the executive board to work here The board is investigating Annalias They'll be more angry at him than at you All right It is obvious that I cannot dissuade you Very well I will testify Beleza Mais 24 de nível de Paragol A gente vai ter que voltar lá na área da administração Pra gente poder falar com a Diana Beleza Saindo daqui Vamos lá na administração A gente vai ganhar o passe de qualquer maneira Mas é claro que isso aí ajuda pra caramba A gente aumentou a beça Nosso nível de Paragol Faltando aí Três barras Pra gente maximizar Legal Spectre Have you given any more consideration to my offer It took some persuasion But Keane has agreed to testify That's a world of stress off my back I'll take the evidence for safe transport I didn't think you'd help me Being a Spectre and all I guess some of you can be all right I'll leave you to your work Uh, not so fast, hero You need to get into the garage, don't you To head up to Peak 15 While you were working on Keane I got you a garage pass Be careful up there I have an arrest to make Wish I had time to change into something easy to move in I hate skirts This is an outrage I'll see that you never work in this sector again Yeah, yeah, get a move on You, Shepard I demand you place this bitch under arrest You have the right to remain silent I wish for God you'd exercise it See you around the galaxy, commander I give you a beer Beleza? Pra gente poder continuar a nossa aventura aqui Agora a gente tem o passe A gente pode ir até a garagem E por fim, ir atrás da Benésia Ela tá aqui I heard the administrator's been arrested Any chance you had something to do with that? He was corrupt Most people here are I wish you could take them all down So what can I do for you today? What sort of problems are there at Peak 15? Don't know There's a blizzard up there But we've had those before Never cut the satellite uplinks before 15's always had a lousy reputation Nobody talks about what they do there And everyone sent up Comes back a little quieter Do you know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact What was that about Synthetic Insights? Annalis had shut down SI Looks like he was trying to blackmail them It happens often enough He got caught this time though Looks like the executive board is going to feed him to the NAFAC I have to go Ok, diário está atualizado A gente vai subir a escada E prosseguir A gente vai ter que falar com o guarda E mostrar o passe Beleza, facinho, facinho a gente passou E agora sim a gente está na área da garagem Se liga só Beleza, está aí os sapos de novo E mais inimigos Olha lá Vou ter que trocar aqui A gente vai tirar isso aqui E eu vou procurar aqui Algum item sintético Synthético dá bem mais dano Exatamente o que a gente precisa Synthético é para robô E orgânico para o todo o resto Deixa eu ver se está tudo limpo aqui Kit de melhoria Beleza, tudo limpo Acho que a gente pode avançar, né Beleza Agora entrando o mako Olha que saudade Avançando aí para o mako Não tem nenhuma missão mais Para a gente fazer por aqui Rumores misteriosos PEC 15 Para onde está indo Ok, estamos explorando E beleza Beleza, PEC 15 Matriarca Benézia Só entrar E avançar Vamos de mako Nível de perigo 1 aqui na área A gente já enfrentou Tempos piores Aqui a gente só vai seguir caminho mesmo E destruir os inimigos Que estiverem No nosso caminho Coisa simples O mapa é um pouco longo Bastante longo na verdade Beleza No minimapa ali já Está mostrando inimigos A gente tem uma caixa aqui Deixa eu dar uma olhada lá Beleza Acho que eu posso sair aqui rapidinho O mapa é um pouco mais Beleza, inimigos derrotados, bora avançar. Benézia trouxe um exército com ela, né? Pelo visto. Beleza, inimigos derrotados. Beleza, tá aí esse robô chato de novo. Parece que a Benézia já fez um estrago aqui, né? Já tem um carro pegando fogo aqui, totalmente destruído. Destruir aquele cara ali. Esse aqui a gente mata tranquilo, tranquilo. Ok. Mais uma caixa fechada, eu vou organizar o meu inventário aqui. Com certeza já deve estar ficando lotado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Avistamos de longe e destruímos de longe também. Quase lá, a gente só tem que dar a volta aqui no penhasco. Tem mais uma torre aqui na frente. Nenhum Getz aqui pelo caminho. Matriarca estava esperando por nós já, porque, ó. Tinha, era armamento pelo caminho. Tem mais uma torre. Vamos lá. Ok. Beleza, chegamos, estamos aí no prédio. E agora a gente tem que ir a pé. Muitos inimigos. Muitos inimigos. Muitos inimigos. Muitos inimigos. Beleza, menos um. O Rax está morto ali já. Beleza, acabou. Vamos colocar aqui orgânico novamente. Vou botar esse aqui como orgânico. Esse aí está como dano de fogo. Eu vou deixar. E esse aqui eu vou botar tóxico. Então cada um com um. O Rax está morto um monte de dano. Biohazardos presentes no meio da faculdade. A inteligência virtual e o uso da inteligência virtual não está funcionando. Precisamos pegar os reatores de volta online. Que moronho instalou esses torrentes? Eles pensam em trás. Eles querem manter as pessoas dentro do que eles querem manter. Deixa eu só dar uma olhada aqui e ver se não tem nada. Mais um kit de melhoria. E aqui uma área de decodificação. A gente vai ter aqui mais uma CG de Mass Effect. Assim que a gente eliminar todos os inimigos. Ok, vamos nessa. Se preparar aqui, tem a cabeçada na verdade. E aqui é Soldado Get novamente. Então, bora jogar Sintético. Vou botar criogênico para ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? O que foi? Provavelmente o debris. Se tiver um ataque de panico, eu te proteger. Vamos ver se não tem nada aqui perdido. A gente vai ter que enfrentar um monstro ali em cima. Esses bichos ali a gente vai ver com mais frequência agora em diante. Ele vai ficar ali quietinho, ele não vai sair dali. Beleza, nada aqui. A gente vai ter que ir atrás dele agora. Ih, ele já veio ali, são dois. Beleza, dando orgânico aqui. A vocês lá na frente e ficam em modo de defesa. Estou em posições. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Contato negativo. Um sistema de poder de backup, comandante. Error crítico. Interface de inteligência virtual em off-line. Procurador manual. A gente vai ter que conectar manualmente. Vou só ver se não tem ninguém por aqui. Eu posso tentar reativação manual. O objetivo aqui é levar a coluna do X para o B. Eu posso ativar aí com 100 pontos de Omnigel. Bem simples. Eu estou com bastante Omnigel então. Então... Eu acho que você está tentando restaurar essa área. Você gostaria de ajuda? Você é a virtual inteligência que trabalha esse lugar? Esse sistema está monitorado para responder a nome M.E.R.A. Eu vou perguntar seu nome. M.E.R.A. 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 A environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. What do I need to do to get the power back on? The valves to the Helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Novelia ateliada do pack 15. A gente tem um item ali pra resolver. E aqui, a gente vai encontrar inimigo. Beleza, são os carinhas orgânicos. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections now exiting to the hospital. Os carinhas envenenam a gente, mas... Não tem jeito. Online. Como posso assiste-te? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but... Emergency guidance... What are the landlines, and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. That's all I need right now. Beleza, a gente tem que só ligar aqui o sistema de novo. Conexões aí reparadas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok. Tô com 192 Omnigel ainda. Beleza, isso aqui tá feito, bora descer no elevador de novo. Até religar isso aqui, hein? Complicado. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. A parte está feita, a gente vai voltar aqui. Muito bem, uma parte está feita, a gente vai voltar aqui. Deixa eu ver onde eu tô. Mira do pack. Beleza. A área do mira. A gente vai pegar aqui a esquerda agora. Bicho chato vem do nada, velho. Sai do esgoto essa praga. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Beleza, estamos indo para o reator principal agora. Aqui na área do reator, a gente tem que assinar outro painel e também no segundo andar, tem alguns itens pra gente pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. We're out. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Mãe, homens. Agora a gente vai voltar para o elevador A gente vai descer e seguir agora o outro caminho Agora só falta um caminho para a gente A gente está quase resolvendo os problemas aqui de Navehria Agora a gente está indo para o centro de trânsito e descontaminação E olha, já tem contaminados aí, soltos pela área Ok, vamos lá Deixa eu só ver se é orgânico ou sintético Beleza, é orgânico Deixa eu trocar aqui de novo Estão lá do outro lado, são dois que a gente tem que destruir Vamos catando o item, depois a gente vê o que faz They're in... Can't escape They hurt the tunnels now We're sorry The leads couldn't get to the truck Without one can He killed himself because he was part of whatever happened here Among my people, a suicides body would be left for scavengers The Nathak will get to him eventually The Nathak will get to him eventually We're sorry They're in the place No, no, no They're in the place We're in the places We're in the place A suicide A suicide Ok, menos dois Deixa eu ver se consigo mexer nesse... Ah, que bicho chato Já tá ativado ali, beleza Bora seguir então Aqui na frente a gente vai ter mais alguns inimigos E esses bichos orgânicos aqui Eles deixam a gente envenenado Mas eu coloquei um itemzinho na armadura Então vai aumentar a nossa regeneração Ao invés de diminuir Então é, a gente tá no transporte do PEC-15 A gente vai ter que acessar ele pra poder ir pra outra área agora Chegando na estação de pesquisa agora, beleza A gente tá quase finalizando Noveria Maravilha, chegamos aqui numa outra área No mapa tá lá, nível inferior da estação Rift É bem longa A gente vai ter que fazer bastante coisa aqui Mas isso eu vou deixar pra fazer no próximo vídeo Então se você gostou aí Não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação Se inscreva no canal E aí na descrição do vídeo Tem as páginas de divulgação E o nosso site oficial Vou finalizar o vídeo do MazeEffect por aqui E no próximo vídeo a gente Se tudo der certo Finaliza Noveria Grande abraço E até a próxima